Oi, gente. Me sinto um pouco envergonhada de ter que falar no meio da vida da gente tão corrida, tão cheia de coisas importantes pra gente cuidar, eu ter que vir pra uma live a essa hora da noite pra tratar de um assunto tão vexatório. Mas como eu sou contra ficar calada, eu sou sempre contra, especialmente quando se trata de dignidade, especialmente quando se trata de dignidade feminina, que não é a primeira vez que a gente tem que lidar com isso, eu vim, porque eu acho que eu devo isso, não a minha pessoa especialmente, eu devo isso ao papel que eu desempenho e a todas as pessoas que confiam em mim e que acompanham o meu trabalho, não como pessoa, né, porque como artista eu tenho outro público, mas como ativista em defesa dos animais. Pois então, agora é o seguinte, eu vim aqui pra falar disso aqui, mas eu quero chamar o Luiz Fernando Freitas. E aí, seu bosta, seu merda, seu língua de trapo, sua maroca de janela, sua pessoa imunda, inútil, escrota, que abre a boca pra acusar os outros, feito um safado covarde que é, invejoso de bosta. E tem mais, eu juro, cara, você é um idiota, é sério, você vai xingar minha mãe? A mulher que fica quase 24 horas nessa porcaria desse celular pra fazer ativismo, não só por ela, não é pra ela ganhar viagem, mas sim pelos animais que estão sofrendo, você vem aqui xingar ela? É sério, seu merda, você não tem mais nada pra fazer? Você vai plantar batata, vai, sei lá, limpar a bunda? Tá legal. É que eu quero que esse escroto venha até mim e venha aqui que eu vou esfregar essa bota na cara dele. Eu quero esfregar isso aqui na cara dele, fazer ele comer isso aqui. Ainda vou fazer a questão de pisar na merda dos cachorros e dos gatos aqui pra ele comer. Safado sem vergonha. Não é a primeira vez que esse Luiz Fernando Freitas, esse bunda suja, arranja um jeito de vir me atacar. A primeira vez ele fez um perfil muito do safado, se colocou lá como Cássia não sei das quantas, Cássia das Coves e veio falar um monte de merda pra mim, mas falar com gosto mesmo, falando que tanto cientista lá no congresso, né, na conferência de Washington e eu fazendo pintura guache. Ele tão burro, idiota, estúpido, imbecil, que a única pessoa que essa Cássia tinha de amigo em comum com ele, comigo, era ele. E ela estava defendendo quem? Ele. Falando o Luiz cansou, porque ela fala palavrões. Se ela fala palavrões, a gente dá laia dela. E agora eu vou falar, vá tomar no seu cu, filha da puta. Vai se fuder, maldito, escondido atrás da causa animal. Em vez de dobrar essa língua suja pra vir falar mal de gente que tá defendendo o direito dos inocentes, vem criar problema. Então é o seguinte, tá com problema comigo por quê? Tá com invejinha do quê, hein, maldito? Eu não tenho nenhum problema se eu tivesse ido fazer pintura guache. Foi assim que eu comecei. Quando eu era menina, eu tive que escolher, porque eu só tinha umas moedas, se eu ia comprar um doce ou se eu ia comprar uma tinta guache. E aí eu escolhi a tinta guache e fiquei pintando as minhas coisinhas lá. E se até hoje eu só pintasse pintura guache, eu tava muito feliz. Agora você que não deve saber nem fazer um homem palito e não faz nada que preste na sua vida, em vez de ficar acusando os outros e dizendo que eu tô fazendo ativismo, que eu faço palestra usando bota de couro, vem aqui que eu quero enfiar essa bota na tua boca, filho da puta. Vai tomar no seu cu, maldito. Vai se fuder, entendeu? Eu não sou menina boazinha, eu falo palavrão o quanto eu quiser. Eu sou mulher, eu vivo às minhas custas, eu tutelo 30 animais às minhas custas que eu mesma resgatei e pinto tintura guache o quanto eu quiser e faço mais que isso. E você faz o quê, velho safado, sem vergonha? Que é só isso que a gente encontra por aí. Fica atrás de mim agora pra querer criar problema. Ele colocou, publicou lá, Fada Laranja faz palestra usando bota de couro animal. Olha aqui, vem aqui que eu quero enfiar essa bota na tua boca. Vem aqui se você é homem. Vem aqui se você é gente. Vem aqui dizer pra mim que essa bota é feita de couro. Vem aqui dizer pra mim que isso daqui é couro animal, seu desgraçado. Além de tudo é um burro descerebrado que acha que eu ia dar um milho desse ainda que eu tivesse alguma bota de couro que eu quisesse usar ainda. Porque todo mundo que tiver uma bota de couro e ainda quiser usar ainda pode. Mas eu não uso não. Mas se eu tivesse usado, quem é você pra vir falar de mim? Quem é você pra vir falar alguma coisa de mim? Quem? Você acha que você é quem? Hein? Miserável. Covarde de bosta. Agora é o seguinte. Você cala a sua boca. Porque foi a última vez que você fez esse tipo de coisa. E eu vim aqui só reagir. Eu vou fazer mais do que isso. Eu tenho advogado. Eu tenho um monte de advogado. Inclusive eu tenho uma advogada mulher que deve te dar uma coceira de inveja bem grande. E eu vou colocar no teu encalço. Abra essa tua boca suja mais uma vez que eu pegue. Que alguém me marque numa postagem que tu me acuse de alguma coisa. Que nós vamos pra barra do tribunal. E eu quero ver o que você vai falar. Seu safado. Seu nojento. Seu imundo. Covarde de merda. De bosta. Venha me enfrentar aqui. Fala comigo aqui. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de falar o que é verdade. Eu faço da minha vida uma doação permanente. Eu deixo de fazer coisas importantes pra minha vida pessoal. Pra poder cumprir a minha obrigação e o meu papel. Alguém que passa o tempo inteiro cuidando da própria conduta. Pra ter direito. Pra ter espaço. Pra poder falar a respeito dos direitos animais. Eu dou a minha vida. Eu fui pra Washington. Eu fiquei lá. Dias trabalhando. De manhã até a noite. Pintando. Tentando conscientizar as pessoas. Depois eu peguei um trem e fui pra Nova York. E eu pintava de manhã até o final do dia. Com o sol de rachar. Pra fazer pintura ativista. Pra falar de direitos animais. Eu parava o que eu tava fazendo. Pra ir fazer live. Pra ir falar das fofocas. Pra tentar conscientizar as pessoas o quanto eu pudesse. Eu voltei pra cá. E a primeira coisa que eu tive que fazer. Foi segurar a minha onda. Respirar fundo. Tomar umas vitaminas de banana com leite de inhame. E dar palestra. Pra conscientizar professoras e educadores. Aí depois da palestra. Aí eu fazia tudo isso com show. Porque tem que ser legal. Tem que ser gostoso. Senão as pessoas correm. Aí depois disso. Eu fui abrir exposição. Que tá. Pra todo mundo ver. Depois eu fui dar monitoria. Pra criança de manhã cedo. Levantei no frio e na chuva. Passando mal de cistite. E fui lá. Da monitoria pras crianças serem conscientizadas. E esse miserável de merda. Esse filha da puta. Língua de dragão de Komodo. Não faz uma coisa que preste na vida. Pra vir me acusar de tá usando bota de couro animal. Então é o seguinte meu amigo. Você cala essa sua boca suja. Se não tiver mais merda nenhuma pra fazer. E que apareça um perfil fake. Feito com esse seu cérebro escroto. E animal de burro. Tem que ser humano mesmo. Pra dar uma cagada dessa. Desse tamanho. Venha falar alguma coisa de mim. E eu vou mobilizar a justiça. Eu vou botar um advogado na tua. No teu encalço. Por falta de um. Vou botar duas advogadas no teu encalço. E se tu abrir essa merda dessa boca. Pra falar alguma mentira. E alguma falácia. A meu respeito. Outra vez. Tu vai pro tribunal comigo. E vai pagar processo. E eu quero ver tu vir. Limpar merda aqui. Junto com Paulo Guiraldelli. Aquele filósofo de bosta. De botequim também. Que gosta de ficar. Acusando mulher de precisar de pinto. Como se por acaso. Ele pudesse fornecer. Ainda que a gente precisasse. Porque aqui. Ninguém tá interessado no seu. Entendeu? Então. Pode se juntar com ele lá. Se abrir a boca de novo. Pra vir me falaciar. Pra vir me caluniar. Pra vir me caluniar. Por trastes inúteis. Por trastes inúteis. Feito você. Você não tem o que fazer mais na sua vida. Não? Eu posso te passar uma lista. Você pode ficar junto com o Paulo Guiraldelli. Que eu coloquei uma lista. Pra ele vir aqui. Limpar bosta. De gato. E de cachorro. E ontem eu tinha. Lavei privada pra caramba. Que eu sou meditante. E eu gosto de coisa bem limpa. E da próxima vez. Você tá convidado a vir pra cá. Venha limpar merda aqui. E se falar da minha bota de novo. Vem aqui pra ver se é de couro. Que eu vou fazer você engolir ela. Tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra você. Seu safado sem vergonha. Miserável. Cala essa boca suja. Imundo. Nojento. Escroto. Vagabundo. E ordinário. É ótimo poder falar isso. Eu não devo nada pra ninguém. Eu não devo nem cartão de crédito. Porque eu não tenho. E nem talão de cheque. Porque eu não tenho. Eu vivo as minhas custas. Pago as minhas contas. Resgato animal. Cuido dos animais. Lavo as minhas privadas. Faço os meus textos. Minhas músicas. Minhas pinturas. Guache. Ou óleo. Ou aquarela. Ou o que quer que seja. Eu não te devo nada. Você pare de mentir. Safado sem vergonha. Fada laranja. Usa bota. De cor animal. Só não vê quem não quer. Você não tem mais nada pra fazer não. Seu retardado. Não tem mais nada pra fazer na sua vida não. Tá te faltando o que? Bota aí na Rana. Um pedido de socorro. Que é mais fácil te socorrer. Do que tu dá alguma. Alguma dentro. Com esse tanto de imbecilidade que tu fala. Cala a boca. Tá bom? Cala a boca. Pra vocês que estão junto comigo o tempo todo. Dedico toda a minha força de embate. De parar tudo que eu tava fazendo. Pra vir aqui falar. Porque a gente não pode ficar quieto. Ninguém pode ficar quieto diante de injustiça. A gente não tem como defender ética. Se a gente tiver chafurdando no meio da falta de ética. Cala a boca. Eu não calo mesmo. Eu não fico quieta. Mas é de jeito nenhum. Se meu amor dessa área ainda vou dar um jeito de falar. Então muito obrigada pra todo mundo que tá junto. A gente tem mais é que fazer esse tipo de coisa. Inventou mentira? Vem aqui provar. Vem aqui. Agora, se não é couro, você vai engolir essa bota. Um beijo, gente. Muito obrigada.